Mega Man X e seu fiel parceiro Zero tem uma nova força com a qual lidar. Quem ou o que causou um tumulto de Mavericks em potencial na utopia experimental conhecida como Doppler Town? Batizado em homenagem ao cientista Reploid, Doppler Town deveria ser um lugar onde humanos e Reploids poderiam viver em harmonia. Após descobrir um vírus que estava transformando Reploids em Mavericks, o antivírus de Doppler foi um grande sucesso. No entanto, Doppler mesmo foi infectado com o vírus e montou uma equipe para eliminar as unidades de caça Maverick. O efeito Doppler está prestes a se desdobrar, com Mega Man X e Zero sendo a única cura para o vírus mortal. Caros inscritos, preparem-se para uma jornada emocionante ao mundo de Mega Man X3. Neste vídeo, vamos explorar um dos clássicos mais adorados da série Mega Man. Se você é um fã de ação, aventura e robôs poderosos, deste é o lugar certo para estar. Pegue seus controles, ajuste sua armadura e embarque nesta aventura inesquecível. Desenvolvimento de Mega Man X3 Mega Man X3 foi desenvolvido pela Capcom e lançado em 1995 para o Super Nintendo Entertainment System, SNES. Foi o terceiro título da série Mega Man X e trouxe várias melhorias em relação aos jogos anteriores. A equipe de desenvolvimento enfrentou desafios técnicos para otimizar os gráficos e o som, elevando a experiência do jogador a um novo patamar. Além disso, introduziu o sistema Chip de Upgrade, que permitiu aos jogadores personalizar as habilidades de X e tornar a jogabilidade ainda mais envolvente. Dados do jogo Título Mega Man X3 Ano de lançamento 1995 Plataforma Super Nintendo Entertainment System SNES Gênero Ação Plataforma Desenvolvedora Capcom Diretor Toji Okada Trilha sonora Kimmy Yamashita Mega Man X3 Mega Man X3 introduziu a habilidade de jogar como Zero, o parceiro de confiança de X, após certas condições serem atendidas. O jogo possui um sistema de escolha de caminho, oferecendo diferentes níveis de desafios para os jogadores. A trilha sonora, composta por Kimmy Yamashita, é considerada uma das melhores da série Mega Man. Zero possui um conjunto único de movimentos e armas em comparação com o X, tornando a jogabilidade diversificada. Os magrifs deste jogo tem nomes baseados em elementos químicos, como Blizzard, Buffalo e Top 6 e Arrox. X3 é o primeiro jogo da série a apresentar a habilidade de montar em veículos, como as bicicletas de montaria. O chip de upgrade permite que X melhore suas habilidades, como o aumento do alcance do tiro ou a habilidade de se mover mais rápido. Os gráficos e animações de fundo foram aprimorados em relação aos jogos anteriores da série. Existem múltiplos finais, dependendo das escolhas e do desempenho do jogador. O chefe final, Sigma, retorna como antagonista principal da série. O jogo é conhecido por sua dificuldade desafiadora, o que o tornou um favorito entre os jogadores hardcore. A introdução animada do jogo foi uma novidade na série Mega Man X. X3 também foi lançado para o Sega Saturn e Playstation, com gráficos aprimorados. A história do jogo aborda questões de ética na engenharia genética e inteligência artificial. Há um total de 8 Mavericks para derrotar, cada um com suas fraquezas específicas. Os jogadores podem encontrar armaduras especiais que concedem habilidades únicas a X. A série Mega Man X3 continuou a expandir o enredo e o mundo da série. A música da fase do Dr. Doppler é particularmente memorável entre os fãs. X3 marcou a transição da série para gráficos de 32 bits. Foi o último jogo da série principal lançado para o SNES. A arte da capa apresenta a X e Zero em ação. Existem muitos segredos e itens ocultos para descobrir durante a jogabilidade. A franquia Mega Man X continua a ser amada por sua jogabilidade clássica e desafiadora. Mega Man X3 recebeu críticas positivas e é considerado um dos melhores jogos da série. A influência de Mega Man X3 é sentida até hoje, com a série Mega Man X continuando a inspirar jogos e fãs em todo o mundo. Esperamos que tenham gostado dessas informações sobre Mega Man X3. Agora, vá em frente e assista ao vídeo para mergulhar ainda mais fundo nesta incrível aventura de Mega Man. Não se esqueça de deixar seus comentários e compartilhar suas próprias memórias e experiências com este clássico dos videogames. Divirta-se!